Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixarem de vermos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores do amor, melhores da dor Melhores do amor Vemos esperando o dia em que seremos para sempre Vemos esperando o dia em que seremos melhores Dias melhores da sempre Dias melhores da sempre Dias melhores da sempre Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Dias de paz, dias a mais Dias de paz, dias a mais Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores no amor Vivemos esperando o mundo O dia em que estaremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre 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 Dias melhores para sempre